A minha condução é o amor que eu carrego no peito O que me leva e traz é a paz que me feira esse jeito Mas se ir na contramão vem de frente a lotação e o respeito E seja do jeito que for, muita gente sabe a dor de não conseguir chegar e viver insatisfeito A minha satisfação é trabalho, meu irmão, amizade e muita vontade de viver sorrindo sempre Todo mundo é capaz, não é pedir demais, tratamento de gente A minha condução é o amor que eu carrego no peito O que me leva e traz é a paz que me feira esse jeito Mas se ir na contramão vem de frente a lotação e o respeito E seja do jeito que for, muita gente sabe a dor de não conseguir chegar e viver insatisfeito A minha satisfação é trabalho, meu irmão, amizade e muita vontade de viver sorrindo sempre Todo mundo é capaz, não é pedir demais, tratamento de gente Vale a pena se for, tudo bem Vale, 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 vale também Vale, 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 vale também Vale a pena se for, tudo bem Vale, 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 vale também Vale, 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 vale também